Pelo segundo ano consecutivo, Paulo está de férias em um acampamento religioso. E dessa vez, convenceu também os amigos a trocar a praia por um roteiro diferente, com diversão e fé. Foi difícil, mas eu falei que o ano passado foi muito gostoso, entrar na lama, uma evangelização diferente, de forma diferente, com acampamento. E eles gostaram da ideia e toparam vir. Ansioso para as aventuras que nos esperam, né? Até domingo, esta colônia de férias de uma comunidade católica em Cachoeira Paulista, espera receber cerca de 10 mil pessoas. E pela primeira vez, as atividades foram divididas para crianças, jovens e adultos. Porque assim a gente pode focar na necessidade de cada um, porque a gente pode ter como foco aquilo que eles realmente precisam. Ainda de acordo com o missionário, a intenção da colônia é transformar todos em multiplicadores da fé. A estrutura está cada vez mais crescendo, mas o mais bacana é que não fica aqui. Este acampamento, graças a Deus, está acontecendo em outras partes do Brasil, através dos acampamentos que nós temos feito. O resultado pode ser visto no camping da comunidade, com o crescimento do número de jovens a cada ano. Como essas amigas de Olambra, que também mudaram o destino das férias. E ainda no primeiro dia na colônia, garantem, já valeu a pena. Os amigos incentivaram para uma experiência nova, para conhecer até Deus, que a gente é meio distante. Às vezes a gente não vai muito na igreja. Uma experiência nova. Fui uma viagem meio longa, assim, né? De Olambra até para cá. Estava olhando a vida com certeza. Estava olhando muito 20 anos Estava olhando para cá, spent yearling, com 80 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos e 70 anos. Ofer de onde morr culturally Bulbara até para nós. Estava olhando a vida.